o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vão fazer bandejinha tá bom para decorar sua casa sua mesa e foi a pedido aqui de uma seguidora do canal e também agradecer a todos vocês um grande beijo por compartilhar o nosso vídeo e as mensagens que você deixa carinhosa para mim tá bom então vamos fazer essa bandeja com cimento de cimento aqui é uma medida de cimento peneirado para a loja de areia essa massa que a gente usa vou deixar no card na descrição do vídeo e vou usar essa bandeja aqui já passei papel filme ó é pedaço de arame também tá bom duas bolas de isopor e agora vamos só começar a trabalhar aqui e aí 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 o pessoal nossa bandejinha secou tá bom aí aqui eu vou desenformar o jane desinformado o e aí ó como foi que ficou aí agora vamos só dar só a lixadinha aqui só para tirar essas rebarba tá bom e eu volto com vocês só para a gente impermeabilizar ela ó pessoal aqui é só mesmo a água cimenta e cola tá bom e se termina bilizante aqui então vamos começar e aí 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 e pronto pessoal chegou a hora de pintar eu vou pintar com essas tintas aqui mesmo ó tinta terceiro tinta para artesanato a tinta que você tiver em casa serve tá bom agora é só me acompanhar e aí 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 o pessoal terminei finalizei a pintura assim tá bom e agora eu vou invernizar com essa tinta então vocês pode também estar passando resina a base de água tá bom e aí e aí e aí e aí espero muito eu quero que vocês tenham gostado e aí 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 convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho deixe o jóia como sempre peço aqui no canal comente lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo se deus quiser